Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concursos de 2020. Então vem comigo e acompanha a leitura dessa questão que diz assim Desenhado para ambientes Linux, o POSGRI é um programa de Letra A, edição de vídeos Letra B, planilha eletrônica Letra C, banco de dados Letra D, editor de textos E a letra E, edição de imagens E aí pessoal, qual a resposta certa para o POSGRI? Acompanha comigo que eu vou mostrar para vocês Quando a gente fala sobre banco de dados, nós podemos imaginar que os bancos de dados representam coleções organizadas de dados Que são integrados e são armazenados Destinados sempre a atender as necessidades de uma comunidade de usuários Esse é o conceito de banco de dados Pois bem, quando a gente entra no conceito de bancos de dados, existem os chamados SGBD Que são os sistemas gerenciadores de bancos de dados Que vão gerenciar uma coleção de dados que são interrelacionados E uma coleção de programas que permitem acesso a esse banco de dados Esses são os chamados então SGBD Aí nós temos um ponto No mercado foram desenvolvidos ao longo dos anos Muitos sistemas gerenciadores de bancos de dados Sistemas específicos para gerenciar essas bases de dados Como o Microsoft SQL Server O próprio MySQL, que é um dos mais utilizados hoje em dia no mundo O POSGRI SQL, ou simplesmente conhecido como POSGRI Que foi citado aí na questão O Oracle Database E por aí vai o Microsoft Access Que é um sistema gerenciador de bancos de dados Do pacote Office da Microsoft Quer dizer, vem junto no pacote Office com Word, Excel, PowerPoint E vem o Access também O LibreOffice Base Que vem junto com o LibreOffice Writer, Calc, Impress É um sistema gerenciador de bancos de dados O Debase, que é um dos sistemas gerenciadores de bancos de dados mais antigos do mercado E por aí vai Então aqui são alguns exemplos Então quando a gente pensa hoje em dia em POSGRI A gente imagina que ele é um sistema gerenciador de bancos de dados Portanto ele está associado a banco de dados Voltando lá na nossa questão A questão dizia Desenhado para ambiente Linux O POSGRI é um programa D Primeiro vamos entender Linux é o que? Linux é um sistema operacional Um núcleo para sistemas operacionais Que são baseados no conceito de software livre Mas ele pediu especificamente o POSGRI E aí quando ele está falando especificamente do POSGRI Não é para edição de vídeo Não é para planilha de cálculo eletrônica Embora ele possa gerar dados Que futuramente são abertos e lidos em planilhas eletrônicas Ele, POSGRI, não é para planilha eletrônica Ele é para banco de dados Letra C de Canadá Sem dúvida nenhuma é o gabarito e a resposta da questão Como eu mostrei naquela listinha Com outros sistemas gerenciadores de bancos de dados Não é um editor de textos Não é um programa de edição de imagens E por aí vai A gente pode até pegar exemplos Edição de vídeo A gente tem o Adobe Premiere, por exemplo Que é muito famoso O Core, o Video Studio Bem, existem muitos editores de vídeo, é claro Planilha eletrônica Tem o Excel, que é do pacote Office Tem o LibreOffice Calc, banco de dados Eu já dei a listinha, inclusive o POSGRI Editor de textos Bem, aí tem o Word, LibreOffice Writer O próprio bloco de notas Que vem junto com o Windows O WordPad e tantos outros também Como edição de imagens O famoso Photoshop Que muita gente comenta também É um editor de imagens O PhotoPaint E por aí vai também existem outros Mas banco de dados é onde se enquadra aqui O POSGRI Letra C de Canadá Gabarito e a resposta desta questão Certo, pessoal Mais uma questão resolvida E se gostou do nosso vídeo Não esquece Marca um gostei Se inscreve aqui no nosso canal E lembra também de deixar comentários Dizendo o que vocês estão achando Dessa série de vídeos Eu espero vocês na próxima aula Grande abraço a todos E bons estudos E aí E aí E aí E aí Obrigado.